Música Namaskar Música 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 Májulírt vajnohostri jáquei nostra corisei, potharar praca dhan. Tohilong corisei krikhok raizei kopalor gham matit pelai cora. Dhan kheti ephalapra hatri jáquei. Saam ho aumarai bichich pradimedandhi. Jua kervadino dhori Májulírt vipinno sorr-saparii onselot prai Ekh 15 joniá et a hatri jáquei hontraq salai ahi se. E vrihaj hathri jáquei e sorr-saparii krikhokar dhan kheti kya adikori, án-an kheti u nostra corisei. E hathri jáquei sorr-saparii e sorr-saparii e goro-mohar khu-ti goro bivindno thai t bhaangi bilae se. Ádji pwuar-bhaagot aphalamukh paharghatar homi pere, jajimukhar dhikyei gushi ghoi seil. Zoharati ehi hathri jáquei dhokinpat onselor bramon bari potharat pokadhanar bvestor kheti khadhan kare. Kheti rjo-reatei nijijor poriyal pupal dhyaa bho kitaa poriyalor murod jen, ee tia khuarog bhaaghi pori se. Kyo no, hathri ya nijijor kheti khomu khaayi pailuwaar pashat ee tia kyannekoi poriyal pupal dhibho. Dhurbhojya poriyal kheitei. Etei ahi poriyal kheitei sorr-kareluyei aban janaisei. Etei ahi lukar bhaaghi sorr-kare, kibata podhikyeh gorohan koraatu. Kheti rjo-reatei, hathri ahi ahi amaa iyat praai shodhota poriyalor. Mano kulmaa khali kheti. Mano khali dhani kheni, olai, olop, olop, olop. Mano aapna mano sauluti hoxhi. Kheti rjo-reatei, hathri mani, guti mani jagtu ahi. Guti mani shodhota poriyalo, mano khampunno dhan kheni. Kheti rjo-reatei, aah, khaeati mohaari, aah, khaeati khoi. Kheti tata, aam aayit yaya, apna kheti khoa, athri poriyal khu, mano kheti uppote, nibbol khi. Kheti, aam ihe kheti, apna kuriye, ekbosoro, mano bhaat, khaobolo gaahoi. Kheti rjo-reatei, hati uppote, khoi, eni khaa, anishto koithi ghoi. O que é que nós temos que fazer isso? O que é isso? Então, vamos lá. Masulir Pra, Deposit Barra, Report, News Now.